E vocês achavam que eu não iria fazer a análise do Miss Rondônia só porque esse estado não tem peso de faixa? Na, na, ni, na, não. Eu estou aqui hoje trazendo a análise do Miss Rondônia 2023, que teve a grande vencedora Vitória Belushi. Vitória Belushi é a nova Miss Rondônia 2023. A nova Miss Rondônia 2023 é a nova Miss Rondônia 2023. Vitória Belushi é a nova Miss Rondônia 2023. Vitória Belushi é a nova Miss Rondônia 2023. Vitória Belushi é a nova Miss Rondônia 2024. E logo de início, minha filha, que tortura foi aquilo com as Misses, né, no palco, fazendo a estátua viva. E o concurso foi passando, os minutos elas tendo que ficar naquela posição de estátua viva, né? E todas mostrando aquele desconforto de estarem ali, né? De uma satéria tremenda. Todas que estavam competindo ali, elas estavam com muita garra de vencer o concurso. Elas estavam dando o tudo que elas tinham para dar ali naquela noite. Mesmo sem estar todas preparadas, todas ali, estão todas em busca e o objetivo da coroa do Miss Rondônia. E novamente, uma crítica como a maioria dos concursos. Elas não estavam com faixas, né? Não tinha como saber o nome da cidade que elas representavam. Eu acho isso uma falha. Pelo menos, é o que eu digo, pelo menos no traje de biquíni, elas têm que estar com a faixa ali da sua cidade. E isso é um respeito até para as cidades de origem dessas Misses. Muitas Misses ali merecem ser recicladas. Muitas Misses merecem estar novamente no concurso. Mas elas têm que ter um objetivo e uma preparação melhor, né? Se prepararem mais, inclusive, nas questões estéticas corporais, né? Pegar mais firme, com mais objetivo, porque muitas ali tinham alturas e belezas. Carão, rosto de Miss. Elas merecem voltar. Elas não estavam ali apenas fazendo figuração, não. Muito encantada com aquela apresentadora do concurso. Fiquei encantada com a apresentadora do Miss Rondônia. Ela deu o nome. E com um sorriso encantador, Vitória Pelucci, o estado de Rondônia vai estar muito bem representado no Miss Brasil 2023. Venceu no concurso. A que merecia vencer, venceu no concurso conjunto. Que as demais usam isso como uma lição de vida. Se elas querem ser futuras, migas que elas usam, né? Isso como uma lição de vida que o concurso elegeu a que tinha que ser eleita mesmo para representar o estado no concurso nacional. Oi, meus amores. Boa noite. Boa noite a vocês. Olha só. Gente, eu tô indo agora pra casa. Na verdade, eu vou comer, porque eu tô com um pouquinho de fome. E assim que eu tiver mais calma, eu venho aqui falar com vocês. Bom dia. Olha que dia lindo e feliz, né, gente? Olha só. Eu ainda tô captando tudo isso que tá acontecendo. Então, já vão perdoando aí qualquer coisa. E a nova Miss siga triunfando rumo ao Miss Brasil 2023. E o nosso vídeo foi esse hoje. Beijos e até mais. Beijos e até mais.